Bom dia, minhas lindas e meninas. Bom dia, gente. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Por aqui estamos bem, amado seja Deus. Gente, hoje eu dormi até a tarde, ó todo Deus. Estava cansada, muito cansada. Mas é isso, hoje eu tenho muita coisa pra fazer. Eu não sei o que eu vou arrumar na vida, porque agora eu já tenho 10 horas e eu tenho que fazer almoço ainda pras crianças e ir pra escola. E eu não fiz. Tipo, eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou ter que comprar marmita. Não vale a pena fazer comida. Tenho uma hora pra fazer comida. Só que aí, eu não tenho feijão cozido. Deixa eu ter que... Vamos ver o que eu faço aqui. Vou atualizando vocês. As crianças estão ali brincando. Olha só essas crianças. Olha, não, detalhes. Arrumaram a cama deles, olha que bonitinho. Vamos usar o quarto. Oi. Oi, banqueras e mamãe. Pode? Oh, eu vou dar essa cantinha pra ele. Pode deixar ele brincar, sim. Aqui, ó. Não, tem que ver. Se vale muito. Não é isso não. É o que eu gostei dela. Gente, esse daqui, ó. Quem que você é? Conta o pessoal. Eu sou o Will. O que você é mesmo? O que você é das crianças? Primeirinho. Seguirinho. Seguirinho. Ele fica aqui, gente, direto, nós. Terceirinho. Segure. Segure. Olha a terceirinha. Ela é a última. Não, eu tô rodando. Eu tô do país da minha e fala isso. Tio. Primeirinho. Vou arriscar fazer almoço. Coloquei o feijão pra cozinhar, né? Aí, aqui eu tirei uma linguiça, batatinha frita. Vou fazer almoço, sabe? Vou tentar fazer almoço. O Ricker tá aqui, ó. Oi, amor. E aí, gente? Ele vai levar o lixo lá pra baixo e daqui a pouco ele vai tratar das galinhas. Vai passar a comida comigo. Tá com as galinhas. E a Mariazinha tá dormida até agora, gente. Nossa, ela tá acordada, hein? Ela vai estar enviada, né? Brava, eu que é brava. Nossa, quando ela acorda assim, tarde, nossa. A Mariazinha tá dormindo, né? Suta, Betinho. Suta, amor. Coisa boa. Suta a bola. Suta, suta. Suta, suta. Suta, Betinho. Suta, Betinho. Suta. Suta a bola. Bah. Bah. Olha, olha, meu pezinho. Suta, Betinho. Mais leite? Mais? Eu adoro leite. Me costa, Betinho. Gente, deu tempo de fazer almoço, ó. Fiz aqui arroz, feijão, saladinha de repolho e tomate, linguiça e batata frita. Tá gostoso? Olha que mesa cheia e bonita. Tem quase cinco horas que eu não apareço aqui nesse Instagram pra gente contar pra vocês. Eu tô arrumando casa. E o que que acontece? O meu tripé, ele quebrou. Preciso comprar outro. Uma pecinha dele quebrou. E aí eu preciso comprar. E aí gravar assim o tripé, gente, é quase impossível, né? Porque é muitas coisas que a gente tem que fazer. Mas eu tô arrumando aqui as coisas, né? E aí eu não gravei pra vocês. Mas faz parte, gente. Faz parte. Eu dei uma ajeitada aqui. Na verdade foi só uma organizadinha mesmo. Porque, como vocês sabem, eu tenho uma pessoa que trabalha aqui pra mim, né? E aí ela dá faxina. Ela vem duas, três vezes na semana. E aí eu só mantive, né? Eu só vou mantendo assim. Mas, gente, eu não consigo deixar a casa bagunçada. Então eu tava muito desorganizada. Eu limpei aqui tudo. E aí eu vou mostrar pra vocês. Eu consegui mostrar só assim pra vocês, ó. Mas, gente, eu limpei banheiro. Na verdade eu não levei, gente. Eu limpei. Eu lavo o vaso. Eu limpo aqui com pano de chão mesmo. Aqui eu tenho um paninho que eu vou usando. Assim eu faço isso pra manter, sabe? Eu só lavo o vaso. E vou limpando o chão. E aí depois a pessoa que trabalha aqui, né? A mulher faz a faxina. E aí eu vou só mantendo, entendeu? Mas assim, todo dia suja, bagunça. Então tem que organizar, né? Aí esse banheiro também eu limpei, ó. Tá vendo? Aí aqui, a única coisa que eu lavei foi a cozinha aqui, ó. Esse chão aqui. Tava muito sujo, gente. Isso aqui sujou demais. E aí eu limpei fogão. Lavei a louça. E aqui eu tô deixando esse colchão aqui porque o Pedrinho tá com mania de subir no sofá. E aí eu pus aquele colchão pra tentar proteger ele, né? E aí eu vou...